Saudações delícias e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Bena Lua, eu sou o Caio Nobre e galera, está acontecendo neste fim de semana a New York Comic Con e nela foi apresentado um painel de Devil May Cry 5 que trouxe mais novidades acerca das armas que o nosso querido Dante poderá usar na sua jornada e olha meus amigos, os vídeos apresentados estão muito insanos, mesmo eles sendo bem curtinhos aí, né? E tem uma das armas que foi mostrada nesses vídeos aí que é bem familiar dos fãs lá de Devil May Cry 3, cara. E aí, eu aposto que você ficou curioso pra poder saber mais, então já saca aí a sua Blue Rose e acerta em cheio o botão de inscrição no canal, deixa o like, ativa o sininho pra que o YouTube mande pra você os próximos vídeos, isso é muito importante, galera. Se você não ativar o sininho, o YouTube não manda o vídeo pra você, tá desse jeito. A New York Comic Con, como já era esperado, trouxe aí mais novidades de Devil May Cry 5 e agora nós podemos conferir o Dante utilizando armas variadas pra dizimar os inimigos, galera. A primeira delas é o famoso Cerberus, aquele nunchaku originado lá no Devil May Cry 3, que no vídeo aí do fundo, ele tem três estilos diferentes e tá um mais insano do que o outro. É nítido a fluidez dos movimentos, né? O estilo, que é uma característica chave aí da franquia quando a gente faz os combos, então, cara, tá muito insano. Vai ser bem legal no Devil May Cry 5 a gente poder relembrar o poder da Cerberus aí, cara. Nossa, já tô muito ansioso pra isso. Foi mostrado também mais um vídeo aí da Moto Cavalieri, né, que é aquela moto que a gente já viu em vídeos anteriores aí, que o Dante faz uns combos muito insanos. Já é de conhecimento da galera que ela se transforma em duas armas pra que a gente possa bater nos inimigos e o Dante pode até montar nela pra poder prosseguir com uns combos daí. E nesse novo vídeo eles mostraram mais alguns combos, cara, que o Dante pode fazer e tá muito foda. Pelo que a gente pode ver da Moto Cavalieri até agora, ela vai ser muito boa pra poder prender os inimigos em um combo, né, devido aquele dano contínuo das serras que ele aplica, além de que deve tirar bastante HP dos bichinhos também, gente. Nossa, vai ser muito foda utilizar essa moto. E a arma seguinte foi o Set Balrog, né, que também já foi mostrado anteriormente em alguns trailers aí, onde o Dante se equipa com luvas e ombreiras, né, fazendo com que ele fique aí com os movimentos de lutador bem legais e estilosos. E a esquiva usando essa arma tá muito insana, cara. Ele parece muito com o lutador de artes marciais quando ele tá desviando dos inimigos, até mesmo quando ele tá batendo, cara. E ele tem o Shoryuk de Fogo, meus amigos. Olha aí, a arma chama Balrog também, né, de onde vocês lembram do Balrog, né, olha aí, tá vendo? E por fim foi mostrado o Chapéu Faust, né, onde o Dante utiliza um chapéu com um cachecol. E ele basicamente utiliza as reservas de orbes vermelhos que a gente coleta aí durante as fases, né, pra poder efetuar certos ataques. E nesse vídeo a gente pode ver ele invocando aí alguns meteoros que atingem os inimigos, que a galera foi até meio que a loucura quando viu isso aí, cara, é muito doido. E ele pode até mesmo possuir os inimigos, gente. E no vídeo eles mostram lá o inimigo possuído e o Dante fazendo graça, cara, é muito bom. E outra coisa que eu achei bem legal no uso dessa arma é que o Dante ficou muito estiloso, cara, com o chapéu e o cachecol ali. E foi muito bom ver ele fazendo graça, cara. Me lembrou até mesmo o Michael Jackson com as poses que ele tava fazendo ali, muito insano. E olha, serão muitas armas pra gente poder utilizar durante a jogatina. Eu tô muito curioso pra poder ver como é que a Capcom vai mesclar isso aí nos combos, né, com a gente utilizando cada uma delas. Como era possível fazer lá no DMC, que foi aquele reboot lá que muitos não curtiram e tal. Mas que trouxe uma jogabilidade bem legal, cara. Eu pelo menos curti bastante a fluidez dos combates ali. A forma como a gente podia alternar entre as armas angelicais e as armas infernais e o nosso normal, né, e poder criar os nossos combos. Eu achava muito foda. Então eu tô bem ansioso pra poder ver como é que isso vai funcionar no Devil May Cry 5. Ah, e ainda não tivemos novidades aí sobre o gameplay do Vi, mas eu acredito, cara, que não deve demorar muito pra Capcom mostrar algo a respeito dele. Tá muito mistério em cima do cara e ele vai ter um gameplay bem diferenciado aí. Eu tô bem curioso pra poder ver. Mas então é isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui pros vídeos não ficarem muito longos. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar aí embaixo o que você achou dessas armas apresentadas aí. Os movimentos, o estilo do combate que cada uma vai aplicar aí pro Dante, né. Eu vou gostar muito de conversar com vocês a respeito disso aqui. E não se esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito, deixar o like e ativar o sininho, cara. É muito importante que você ative, senão o YouTube não manda nossos vídeos pra vocês, galera. Então, um beijo. Gostou do C12 molhado na popinha esquerda e direita de cada um de vocês? Até mais e fui!